Olá galera, se puderem ajudar o gigante militar dando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando, eu seria muito grato. Olá amigos, hoje vamos falar das principais indústrias na defesa do país. Lembrando que este vídeo terá apenas indústrias 100% brasileiras que tenham sido fundadas aqui mesmo no Brasil. Também não vou mencionar a Engesa, que foi uma das mais importantes empresas de equipamentos militares do Brasil. Ela não será abençoada pelo simples motivo de não existir mais. A Engesa faliu nos anos 80 por diversas dívidas e também pelo seu ambicioso projeto, o Osório, mas pretendo fazer um vídeo exclusivo para o assunto. Em breve, vamos começar pela Embraer. A Embraer é uma empresa do ramo da aviação, sendo destacada como a terceira melhor do mundo em sua área, mas também fabrica e já fabricou diversos equipamentos da área da defesa, como o cargueiro KC-1390. E o Super Tucano? A Defesa Brasileira ordena que você mude sua rota e puja ser obrigatoriamente em Cacoal. É na esquerda, para a Proa 050 agora. Lending Gear. Lending Gear. Lending Gear. Lending Gear. Lending Gear. E será a empresa responsável pela montagem dos nossos repens. A Embraer é uma empresa de capitão aberto, sediada em São José dos Campos, São Paulo. A Embraer foi fundada em 19 de agosto de 1969, que tem seu valor de mercado a cerca de 18 bilhões de dólares. A Embraer hoje emprega cerca de 20 mil funcionários. Agora, indo no ramo das armas, atualmente existe duas empresas nesse ramo, que são a Estatal Wimbel e a Taurus. Essas duas empresas fabricam equipamentos para o nosso exército. Começando pela Taurus. A Taurus é uma empresa de capital aberto, sediada em São Leopoldo. No estado do Rio Grande do Sul. A Taurus foi fundada em 1939. Atualmente, a Taurus possui quatro plantas industriais, sendo três no território brasileiro. E uma em Miami, nos Estados Unidos. As plantas brasileiras estão sediadas em Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. A empresa fabrica armas de fogo, armas de airsoft e coletes à prova de balas. E também ficou reencarregada de produzir as PT-92 para o exército brasileiro. Após comprar as ações da Beretta, no fim dos anos 80. Atualmente, emprega cerca de 2.700 funcionários. Agora, destacando a Imbel. A Imbel é uma indústria de material bélico do Brasil. É uma empresa estatal brasileira, ou seja, pertencente ao governo, que está vinculado ao Ministério da Defesa. A Imbel foi fundada em 14 de julho de 1975, sediada em Brasília, Distrito Federal. Atualmente, emprega cerca de 2.041 funcionários. A Imbel está encarregada de substituir FAO pelo Moderníssimo IA2 brasileiro. Trata-se de um fuzil. O calibre 5.56 e 7.62. E é uma arma 100% brasileira. Substituto ao FAO nos próximos anos. Por último, temos a Avebras. Uma companhia brasileira aeroespacial, que projeta e desenvolve produtos de serviço bélico. Que abrange artilharia, sistema bélico, aéreos, foguetes e mísseis. Mas também fabrica veículos blindados, como o Guará. A Avebras é responsável pelas nossas baterias. Astros 2020. A Vibra se fundada em 1961. E é sediada em Sujeira dos Campos, São Paulo. E possui cerca de 2.500 funcionários. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Caso tenha dúvida, responderem nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal. E vejo vocês na próxima.